E diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez Nessa briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor E já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Ah, se não posso continuar Você me encontrar durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver duas camisas E alguém chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida consentirei Com o meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher ferida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também E gosta de outro E gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quero um vinteiro Não quero um vinteiro Nas demandas que eu tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida E o meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser um ganhador No entanto É obelizado Eu fui derrotado O jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar É de graça pra quem sabe amar É de graça pra quem sabe amar É de graça pra quem sabe amar